Olá pessoal, esse é o canal da psicologia, tudo bem com vocês? Desejo que sim! Olha, como eu falei em algum dos vídeos passados, em fevereiro eu vou abrir um grupo de mentoria, é um grupo exclusivo, não é pra todo mundo, não é pra curioso, é pra você que tá bem desanimado, que tá bem prostrado, que já pensou em desistir de tudo, que tá sem energia, que tá achando que nada que você fizer vai solucionar o seu problema. Essa é uma das características das pessoas que eu gostaria de ter nessa mentoria e a outra característica muito importante que você precisa ter pra fazer parte desse trabalho é você está disposto, está disposta a fazer coisas diferentes, a sair da sua zona de conforto, a se sacrificar, não dar desculpas, não ter mimimi, não ter, ai, mas eu não consigo, ai, mas eu isso, não. Você tem que estar muito disposto, muito disposta a fazer algo diferente por você. Então, assim, em fevereiro nós vamos dar início a esse grupo de mentoria, e aí eu vou te dar, vou te dizer aqui qual é o e-mail que você vai utilizar pra você ter informações a respeito de quantos encontros serão, por onde serão os encontros. Eu já te adianto que vai ser pelo Zoom, tá? Vai ser online. Então, você que é de Portugal, da França, dos Estados Unidos, você que é de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, enfim, de qualquer lugar que você esteja assistindo aí, da Alemanha, tem alguns pacientes da Alemanha, da Suíça, você vai poder participar desse grupo de mentoria. Inclusive, me diga aí, por favor, aonde a minha mensagem tá chegando? Você é de onde? Conta pra mim aí qual é o seu país, qual é o seu estado, eu adoraria saber, tá? Então, esse grupo de mentoria é pra você que está disposto, disposta, e que não vai dar desculpinha. Ai, mas eu não vou fazer isso, por que não dá, por que isso? Não, não é pra você esse grupo, tá? Esse grupo não é pra todo mundo, é pra você que está comprometido, comprometida a fazer coisas diferentes pra chegar em um resultado diferente que você não atingiu, não alcançou até agora. Então, eu vou te passar mais pra frente, vou te dizer em qual e-mail, por qual via, você vai conseguir informações a respeito do investimento financeiro que você vai precisar fazer, quantos encontros serão. Eu já vou te dizer que vai ser pelo Zoom. Então, você, de qualquer país, de qualquer estado, eu sou aqui do Rio, mas você vai poder participar, porque é online. O que você precisa trazer pra essa mentoria? Qual é o pré, ou quais são os pré-requisitos que você precisa ter? Você precisa estar muito desanimado, estar muito desiludido, você precisa estar sem energia pra fazer nada, estar sem vontade de viver. E a outra coisa, você precisa ter na sua mente que você está com disposição pra fazer o que for preciso pra sair disso. Então, se você tem essas duas coisas, é você que eu quero nessa mentoria, ok? É um grupo restrito, não é um grupo gigantesco, mas eu vou colocar, eu vou te dar o meu melhor, a minha energia, a minha experiência de vida, a minha experiência de consultório, as minhas experiências aqui de sucesso, e quando eu digo de sucesso, não é do meu sucesso, porque eu, graças a Deus, estou muito bem resolvida com essa coisa aí de narcisista. E já não é de hoje, é de muito tempo. Os resultados que os meus pacientes trazem, os resultados que você vai ler aqui nos comentários do próprio YouTube, os resultados que você vai ver e vai ler nos comentários lá do Instagram. Se você não me segue lá, inclusive, vá me seguir, porque lá eu dou um conteúdo diferenciado do conteúdo que eu dou aqui, eu faço stories, coisas diferentes, eu conto um pouquinho do meu dia a dia, você pode me acompanhar. Às vezes, aos fins de semana, eu saio pra algum lugar, eu tenho algum insight, eu coloco lá e eu compartilho isso com as pessoas que me seguem. O meu Instagram é arroba psi, p-s-y, psi com y, Helena Rodrigues. E lá tem coisas interessantes, tem live também, agora eu estou começando a fazer, que é uma coisa que eu não gostava muito, mas eu também estou me propondo a coisas novas e desafiadoras, me colocar em desconforto. Eu falo muito pros pacientes que é importante a gente se colocar em desconforto pra enfrentar os nossos medos, enfrentar as nossas crenças e quando a gente consegue enfrentar isso e tem êxito, a gente descobre que a gente pode enfrentar o medo da abstinência, a gente pode enfrentar o medo de não conseguir superar essa pessoa narcisista, superar a dependência emocional, superar a carência, que são coisas que linkam, que ligam, que conectam você à vida vazia da criatura narcisista e você tem que estar acordado, desperto pra isso também. E olha só, eu quero falar pra ti uma coisa que eu não sei se você já parou pra pensar. Eu fiz um vídeo, há um tempo atrás, dizendo que elogio e crítica nada mais, nada menos são do que perfume. A crítica é um perfume mal cheiroso que você coloca no seu corpo e se você não tomar um banho, se você não se limpar daquilo, você vai ficar com aquela murrinha, com aquele cheiro o dia inteiro. Você acha que eu não recebo críticas? Recebo bastante. E eu, ó, tô um pouco me lixando. Tô um pouco me lixando. Se a pessoa não está fazendo nada por ninguém, sobretudo aqui no YouTube, a pessoa critica ou a abordagem ou a qualidade do vídeo ou, sei lá, ou critica a mim mesma, eu tô um pouco me lixando. É um perfume fedorento com o qual eu não tenho um compromisso de permanecer no meu corpo, então eu vou, tomo um banho e eu deleto da minha mente. Por que que eu vou dar ouvido a esse tipo de crítica? A pessoa tem um canal, por exemplo, no YouTube ou ela tem uma página no Instagram que ela ajuda pessoas, que ela divide o conhecimento dela pra melhorar a vida das pessoas? Não, ela não tem. Então, se ela não tem, ela tá fazendo menos do que eu. Porque eu, pelo menos, eu tô tentando. Tentando fazer alguma coisa pra melhorar a vida dos outros. E ela não tá fazendo absolutamente nada. Então, é muito fácil ela chegar aqui e criticar. Então, eu tô nem aí pra crítica dela. Elogio. Bacana. Super gostoso. Elogio. É um perfume muito cheiroso de muita qualidade. Quando é um elogio, é sincero, óbvio. É um perfume muito cheiroso de muita qualidade, com uma boa aderência, com uma boa fixação, que você põe no seu corpo após tomar um banho maravilhoso, como um dia quente de verão que tá fazendo aqui no Rio. E aí você toma aquele banho, põe aquele perfume e você sai se sentindo muito bem. Mas aquele perfume não dura pra sempre. Aquele perfume nem chega no outro dia, muitas das vezes. Se o perfume for muito bom, tiver uma boa fixação, ele fica mais um dia ou dois aqui na sua nuca, entre seus cabelos e tal. Mas é só isso. Passou aquele cheirinho maravilhoso, que te deu um up, te deu uma alegria, te deu um plus, acabou. Passou. Você não bebe. Você não bebe crítica, você não bebe perfume. Você não bebe o elogio pra não te fazer mal, pra você não se tornar arrogante, você não se tornar soberbo. E você não bebe crítica pra não te envenenar, pra você não se embriagar daquele veneno e você não acabar morrendo e você acabar matando os seus sonhos também. Então é isso. Crítica e elogios são perfume. Eu quero reforçar isso aqui pra você. Então, é assim, você, aí dentro daquilo que você já conhece de você, você não pode basear ou pautar a sua vida em quem gosta de você ou quem não gosta de você, nas rejeições que você tem. Você tem que dar a si mesmo uma nova forma de interpretação da rejeição. Por que que você traz todo o olhar que alguém te dá na rua, toda a fala de uma pessoa que você gosta ou todo o silêncio que uma pessoa te dá ou todo o desprezo que uma pessoa te dá, você traz aquilo pra você como sendo algo pessoal. Você tem que despessoalizar as coisas que essa criatura narcisista faz contra você ou que outras pessoas fazem contra você. mas pra você conseguir fazer isso e eu vou te explicar exatamente do que eu tô falando vou esmiuçar você precisa conhecer você intimamente. Por que que você se enfraquece? Por que que você se entristece tão fácil com as coisas que as pessoas falam de você ou com as coisas que as pessoas fazem com você? Você precisa tirar as atitudes dos outros sobretudo dessas pessoas narcisistas do campo da pessoalidade. Ah é sobre mim é porque não me amou porque eu não sou digno de amor não me dá atenção porque eu não sou digna de atenção não gosta de mim porque eu não sou bonito porque eu não sou bonita o suficiente porque eu não sou rico não sou rica o suficiente pare de procurar defeitos em você é óbvio que você tem que ter a humildade de estar sempre olhando pra você entendendo coisas que você tá falhando onde você tá falhando onde você pode melhorar você tem que estar sempre fazendo dessa observação sincera e profunda mas pare de puxar as coisas pro pessoal pare de depender da aprovação alheia eu falo isso muito gente aqui em consultório e eu vejo que isso é um mal que paralisa as pessoas é um mal é um tipo de interpretação que você faz do mundo e dos outros que destrói a sua alma destrói a sua essência acaba com a sua autoestima você tá andando na rua e uma pessoa te olha meio torto você nunca viu a pessoa você não sabe quem ela é ela também não sabe nada de você ela te olhou meio torto ela te deu uma resposta atravessada ou sei lá ela fez alguma coisa com você uma criatura que você tá vendo pela primeira vez na tua vida aquilo ali destrói o seu dia você já fica se achando a mosca do cocô do cavalo do bandido e você se joga em cima de uma cama e ali você já não tem energia pra nada ali a pessoa que você nunca viu que não te conhece acaba com o seu dia porque você se deixa invadir por tudo e por todos você deixa suas emoções serem controladas por qualquer pessoa em qualquer lugar a qualquer hora você dá muita vou falar aqui como a gente fala no Rio você dá muita moral pra essas pessoas e se é uma pessoa narcisista uma pessoa manipuladora ou sei lá esses amigos esquisitos aí que estão na sua vida que você nem repara que eles são esquisitos ou esses parentes enfim essas pessoas no seu relacionamento ah se a pessoa não falou comigo direito se a pessoa me deu uma resposta atravessada no whatsapp se a pessoa não me deu a atenção que eu esperava ai pobre de mim tem algo errado comigo eu não valho nada ninguém gosta de mim fui rejeitado fui rejeitada mude a interpretação do que é rejeição sabe tire isso do pessoal tome uma distância você precisa ter esse senso de identidade você não vai se tornar uma pessoa soberba ou uma pessoa arrogante mas você tem que saber quem você é e pra isso trabalhe em você trabalhe no seu desenvolvimento seja uma pessoa menos melindrosa menos afetada ai tudo que falam sobre mim meu Deus eu tô aqui com meu coração inflamado mexeu a pessoa não falou comigo do jeito certo não me olhou do jeito certo eu já começo a sangrar por dentro não gente por favor eu sei que eu tô falando pra você coisas muito duras e que você não gostaria de ouvir mas se você não quer gastar todo o seu dinheiro com terapia pra alguém falar isso pra você depois de 5 anos eu tô falando isso pra você aqui de graça como se você fosse meu paciente que já tá comigo há muito tempo e eu já sentisse que eu posso te falar isso porque assim infelizmente ou felizmente aqui nos vídeos eu vou atingir a vários tipos de pessoas que estão em diferentes fases então pra algumas pessoas isso vai descer muito bem você vai digerir isso muito bem porque eu tô te dando um mocotó eu tô te dando um mocotó e eu não sei qual é a tua fase de maturidade pra receber isso se você é um bebê emocional que tá chegando aqui agora se você já é uma criancinha que sabe andar minimamente com as próprias pernas e tropeça de vez em quando ou se você já é um adulto que tá pronto pra receber isso aqui que eu tô te dizendo então assim se tá te ferindo se tá te machucando me perdoa não é essa a minha intenção tá mas eu tô aqui tratando com você sem poder escolher em que fase em que nível você está mas eu tô te dizendo as verdades amargas que você precisa ouvir pra que você não tenha que gastar 10 anos com alguém ou com um profissional um psicoterapeuta ou com um analista o que quer que seja que vai te ouvir por 10 anos pra depois te dizer isso eu tô falando isso pra você aqui desculpa na lata de graça pra você acordar pra você despertar pra você enxergar o ser humano de valor que você é mas se você não se achar merecedor de ser respeitado bem tratado honrado merecedor de receber toda a fé toda a dedicação toda a sinceridade toda a lealdade que você entrega você vai tá sempre se sentindo o coitado a coitado o rejeitado a rejeitada e eu quero eu desejo que você vá para o próximo nível de maturidade maturidade a rejeição que a pessoa tá te oferecendo é de fato uma rejeição a você ou ela tá dando único e exclusivamente aquilo que ela consegue dar com uma pessoa faltosa ou vazia que ela é e também tem outro detalhe gente você não ama todo mundo que atravessa o seu caminho você não se interessa por todo mundo que atravessa o seu caminho você não quer ser amigo ou amiga espero eu de todo mundo que atravessa o seu caminho você tem seus critérios e as outras pessoas tem os critérios delas e tá tudo bem se a gente não estiver falando de pessoas que são falsas fingidas manipuladoras e nem narcisistas você não será aceito por todo mundo na sua vida você não será recebido com festa e tapete vermelho por todo mundo na sua vida se a gente estiver falando de pessoas normais tá tudo bem porque você também não se sente conectado a todo mundo que aparece no seu caminho espero eu né então faz parte agora não traga tudo pro pessoal ai fulano fulana me rejeitou não te rejeitou não ela tem a energia dela você tem a sua ela tem a frequência dela você tem a sua vocês são incompatíveis vocês são incompatíveis uma tecnologia wi-fi não combina com uma tecnologia bluetooth são linguagens diferentes não dá match é isso é sobre isso então nem todo mundo da sua vida vai conectar porque são energias diferentes são vibrações diferentes essas pessoas nem todas elas tem que estar no seu caminho nem todas elas fazem parte da sua jornada e tá tudo bem invista seu tempo seus afetos e sua energia com pessoas que conversam na mesma língua na mesma linguagem de caráter na mesma linguagem de afeto nas mesmas atitudes enfim que fazem parte da sua caminhada que estão olhando para a mesma direção se você tentar encaixar uma peça quadrada dentro do espaço redondo dentro do espaço redondo da sua vida vai ficar dando conflito 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 você vai reforçar a rejeição então solte desapegue deixe ir um último recadinho nesse vídeo gigantesco que mais tá parecendo uma live olha só agora você tem no canal o botão de membros se você quiser se tornar um membro apoiador do canal você clica lá foi um pedido de muitas pessoas porque eu já recebi várias mensagens no instagram no e-mail perguntando assim como é que eu faço para patrocinar o seu trabalho porque eu gosto muito eu sei que você coloca aí o seu tempo coloca a sua dedicação e você já me ajudou muito e eu queria contribuir de alguma forma como é que eu faço eu faço um depósito eu faço um pixie cria alguma coisa então o youtube dá essa oportunidade eu criei o grupo de membros membros do canal membro apoiador do canal então tem aí o botãozinho de membro se você tiver curiosidade atendendo ao desejo ao anseio ao pedido dessas pessoas eu disponibilizei esse botão de membro onde você pode se inscrever e aí você apoia o meu trabalho mas o maior apoio que você pode me dar é compartilhando para ajudar o youtube a fazer esse canal crescer e essa informação chegar a todas as pessoas que estão sofrendo como você esteve um dia você não ficou feliz em saber o que que estava te acontecendo você não ficou feliz em saber que você estava lidando com uma pessoa transtornada isso não tirou um piano das suas costas então você que é uma pessoa bondosa você que é uma pessoa empática você que fez tanto por uma pessoa que não merecia faça por quem merece faça por pessoas que assim como você elas ainda estão sofrendo você não está mais na cegueira dê a oportunidade a essas pessoas de descobrirem o que está acontecendo na vida delas compartilhe esse vídeo curta comente e você ajuda o youtube a distribuir esse conteúdo para outras pessoas e você me incentiva a continuar gravando vídeos e eu estou realmente precisando de incentivo para isso tá porque as vezes eu falo ah eu acho que hoje eu vou fazer alguma coisa para mim eu não vou passar horas gravando vídeo quando você curte quando você ajuda a divulgar o canal eu me sinto animada para gravar conteúdo para você se você ficou até aqui um beijo grande até o próximo vídeo tchau 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 tchau